Galera, mais uma acontecimento aqui, a gente tem que relatar para vocês, quando acontecem as coisas, causas e histórias do Rio Grande é para isso, é feito por isso. Eu e o Passataciso agora acabamos subindo uma pescaria, olha o que a gente encontra, olha o tamanho da caranha, e olha como é que os peixes estão devorando elas, nós achamos ela rodando, quer dizer, em cima da água morta, e os peixes, camarão, alimentam a primeira coisa dos olhos, e agora estão alimentando aqui na parte de baixo dela, olha aí para vocês verem. A caranha ia aproximadamente os seus 7 quilos, né Tarciso? Era grande. Grande, né? E olha aí o que aconteceu, vamos fazer a soltura dela aí para os peixes acabarem de alimentar ela. Ela ainda não está podre, né Tarciso? Não, está não. Olha aí, olha o tamanho, olha o tamanho do peixe. aí, solta ela aí para o Tarciso. Aí! Tá bom! Os histórias vêm trazer outra história aí, valeu galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!